Não tem Ferrari no Brasil, hein, maluco? Caramba, velho! Salve, galera! Vem aqui hoje em Interlagos pra acompanhar os treinos livres e a primeira classificação aqui da Fórmula 1. Vou mostrar tudo pra vocês. Bora ver! Aí, ó. Uma visão de Interlagos que a gente não costuma ver. Nesse ponto aqui dá pra ver a pista quase toda. A gente não vê o S, mas vê o finalzinho da reta oposta. Ali as curvas vêm depois. O laranja aqui. Ali depois a gente vê todo o resto das curvas. E aqui a chegada que a gente tá mandando só tirar os boxes. Ó, daqui a pouquinho vai ter uma volta com as Ferraris. Tem mais de 70 Ferraris aqui hoje. E acabou de acabar os treinos livres. Vocês viram as imagens aí. Cara, é muito louco ver os carros aqui passando, rasgando essa reta aqui. A mais de 300 por hora. O som, infelizmente, perdeu um pouco daquela magia do aspirado, né? Mas fazer o quê? A era tudo tá aí. Agora as Ferraris tão entrando na pista. Se liga! F-50 com a cliente. F-3 por 5. Os bongos são melhores que o F1. Com certeza, velho. F-50 com a cliente. F-50 com a cliente. F-50 com a cliente. F-50 com a cliente. Que louco ver isso aqui, velho. É muita ferra. E aí, galera? Agora é a habilitação aos box. Vamos dar uma olhada. Aqui a parte das carenagens. E, mano, não parece, mas é muito grande esse carro. É muito grande e muito largo, velho. Olha os box da Renault. Todos os aparatos aqui do Pit Stop. Que louco ver isso ao vivo. Muito louco mesmo. Olha lá, galera. Todos os compostos. Chuva, intermediário, hard, medium, soft, super soft e ultra soft. Aí, Red Bull. Olha aí, a equipe trabalhando. Olha aí, todos os pneus armazenados. Já nos aquecedores. Aqui é da frente da esquerda, frente da direita, traseiro. Aqui é da frente da esquerda, frente da esquerda, traseiro. Olha aí, que louco. E o pessoal acompanha aqui, ó. Da equipe. Que mal, né? Tem pouca tela. Esse Ferrari é passando. Dentro dos box da Ferrari. Por dentro da carcinagem, olha o tanto de aneta que tem isso aqui, um tratamento aerodinâmico. Tá louco demais. Ali é o tempo rolando na tela, imagem regressiva, a galera trabalhando. Vamos lá, vamos lá. E esse relãozinho aqui pro dia-a-dia, hein? Parece uma motinha, velho. Muito louco. Muito louco.